e quando ele fica cego para você ver ele era tão amante da Bíblia era tão apaixonado pela Bíblia que ele foi um dos que ajudou a desenvolver a Bíblia para cegos e se você pega uma carta que a sociedade bíblica do Brasil e dos Estados Unidos escreve eles fazem uma carta humana da Jambia que o Francisco Cohn era a verdadeira amante da Bíblia o último pedido que o Francisco Cohn fez o último pedido que ele fez foi o seguinte quando eu morrer eu não quero flores, não quero coroa todo o dinheiro que foi para comprar flores ou coroa que seja doado para a sociedade bíblica para comprar a Bíblia para que o povo possa conhecer a palavra de Deus esse foi o último desejo dele pois é, ele tem uma grande decepção hoje em dia com a congregação veja que ele teve as suas falhas teve as suas indicações por ser homem mas teve as suas virtudes também ele teve seus altos e baixos quando em 47, que é a última vez que ele veio ao Brasil com muita insistência ele veio porque os irmãos pagam a passagem dele os irmãos insistem para ele vir e ele veio era para ele ter vindo antes mas por conta da guerra não deu teve um atrapalho da guerra ele não pôde vir e aí ele já envelheceu, já doanceu também e aí ele veio então na última viagem em 47 e nessa viagem o propósito deles era estabelecer a escola bíblica no Brasil a Rosina, ela vem com essa missão simplesmente eles eram uma portada na cara da irmã e não, não vamos aceitar ele foi bem, bem desapontado com a obra do Brasil então ele teve ele veio para iniciar uma escola bíblica olha só era para iniciar a escola bíblica e talvez não acredito que é o maior crime que tem dentro da congregação a maior falha gravíssima e diabólica é não conhecer e não abrir a porta para estudo da palavra e aí